Três turistas espaciais ficaram muito emocionados ao observarem pela primeira vez algo que todos conhecem, mas poucos têm a oportunidade de ver. Eles participaram da primeira missão espacial realizada sem a presença de astronautas profissionais. Essa foi a primeira vez que os viajantes viram o planeta Terra pela cúpula de vidro da nave SpaceX. Para dar mais emoção ao momento, um dos tripulantes colocou a música tema do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A missão Inspiration4 foi finalizada no último sábado.